Barreds, nos principais shoppings você vai encontrar uma moda super transada. Pra arrasar você vai ter preço especial. E olha só que promoção maluca pra você aproveitar agora. Na compra de um conjunto muito bonito como a Cris tá usando, você vai pagar R$ 59,99. No segundo, R$ 29,99. Quer dizer, na compra de qualquer peça da loja, a segunda peça pela metade do preço. Principais shoppings você tem Barreds.